Amigos do Portal J7, 24 horas. Boa noite. Recebemos agora pouca informação e no primeiro momento, sempre sem querer acreditar, né? Quando trata-se de uma pessoa muito próxima da gente, mas infelizmente confirmamos a morte da professora Maria José. Ela lecionou muito tempo aqui no Colégio Hernando Marques, inclusive morava na Rontana do Marques. A informação que a gente recebeu é que ela estava em Brasília, quando faleceu, e estão providenciando o traslado do corpo aqui para a cidade de Floriano. Não temos ainda mais detalhes acerca de como foi que tudo aconteceu, se foi causa natural ou não, mas como a notícia está recente, estamos publicando apenas essa triste informação da sua morte, nós vamos buscando mais informações, principalmente acerca do velório. Ela é uma pessoa muito conhecida em nossa cidade, é uma pessoa muito querida, inclusive foi professora dos meus meninos, é uma pessoa muito próxima da gente. A gente manifesta os pêsames aos familiares, lamenta por essa perda, e pede a Deus que receba a nossa amiga Mazé lá em seu reino. Por enquanto a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, dê força para a família de Mazé e receba ela lá no seu reino da glória. Ataljc, 24 horas, com você.